Nosso herói, depois de perder o último emprego em Cantagalo, resolveu ir de a pé para Virmonde, no Paraná. O Arcaide, que não para emprego nenhum, talvez porque um bom funcionário é difícil de achar, já acendeu uma vela para cada santo. Fez novena e oração para conseguir o emprego dos sonhos, mas não está fácil. Essas terras foram colonizadas por polacos e ucrânios, gente muito trabalhadora. Nosso herói não pode forçar muito porque tem dor nas cadeiras. Ele já visualizou um tongão ali na praça para lhe ajudar. Por que o senhor não monta um podcast? A única solução é montar um podcast. Hoje no meu podcast, vou entrevistar a Maju Corotinho. Não podia faltar essa delícia de mulher. Eu que agradeço pelo convite. E amanhã, Maju, como que vai estar o tempo? Que eu queria saber da previsão do tempo, Maju, que eu queria ir pescar no alagado. Que amanhã tem de estar tempo bom que eu vou com cabeça branca pescar lá no alagado. Mas quem é esse cabeça branca, teu namorado? Não, Bobinho, o cabeça branca é o velho barreiro. Nossa, como que pode uma mulher dessa tão bonita estar solteira? Também eu sou uma pinguça que o homem que vai querer. Eu não sei se vou continuar com esse podcast que não sei o que perguntar. Eu acho que vou abandonar o barco. Então, deixa que eu entrevista, Antônio. Você tá solteiro? Eu tô solteiro. Você é muito gato pra tá solteiro. Pois é, deve ter algum defeito, né? Da onde? Se não precisar tomar o azulzinho, já tá louco de vão. Já que você tá solteiro, eu também tô solteiro. Vamos nós dois palagata, levamos mais a cabeça branca. Mas na voada do chão enxaba, então vamos. Mas tem de levar vara? Nessa o nosso herói se deu bem. Organizações Miguebraia